Olá, começa agora mais um Fato Rápido aqui no canal ANB e o sujeito de hoje é Carlos Santana. Para você que não conhece, Carlos Alberto Santana Barragán, mais conhecido como apenas Santana ou Carlos Santana, é um conhecido multi-instrumentalista e compositor mexicano. Tornou-se famoso na década de 60 com a banda Santana Blues Band, conhecida posteriormente apenas como Santana. Mais precisamente com sua atuação no Festival de Woodstock em 1969, onde ganhou projeção mundial. E foi aí na década de 60, inclusive no Woodstock, que Carlos Santana, o cara que era adepto do ácido lisérgico, para você que não conhece, o famoso LSD ou Doce, ele tocou guitarra em Woodstock pensando que fosse uma cobra, de acordo com o próprio depoimento de Carlos Santana. Para ele, a guitarra tinha o formato de uma cobra, inclusive ele disse que encontrou um anjo e que ele tinha cara de Papai Noel. Totalmente uma viagem de LSD. Este foi mais um Fato Rápido, uma curiosidade aqui do canal ANB. Se você não está inscrito, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais. Aparecerão algumas playlists, você pode ver mais vídeos sobre determinados assuntos e fique ligado que a qualquer momento tem mais novidades. Tchau!